Música 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 Você é vergonha da professora Vocês e suas aflições eu desisto Eu fora daqui Música Música Macaco o que houve com você Não interessa pra você O que estão esses garotos macacos Pode me chamar de Porco Meu nome é Guinil As forças especiais vinil! Não pode, né? O que você fez com o canudo da florzinha, a meia da docinho e o meu cotonete? Não interessa. Não mente, barco de bosta. Esses manéis aí não podem com a gente! Atrevida! Olha só, macaco admita, eles não parecem tão assustadores assim, sabe? E maranhe. Não ponham o dedo no nariz! Não sabem que é grosseiro enfiar um dedo no nariz quando alguém fala com vocês? Então eu ponho dois dedos! Já chega, odeio! As forças especiais vinil! Não acredito que eles vão ser a favor!